Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor e CEO da Construtora União e hoje eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês que me perguntam muito o que é a Construtora União e quais são os diferenciais dessa empresa que tem crescido muito em todo o território nacional. A Construtora União é uma junção de engenharia, arquitetura e financiamento habitacional, junto com mídia e profissionais qualificados, atendendo uma modalidade que tem crescido muito no cenário nacional, que é a modalidade TN Construção. TN Construção é procurado pelas pessoas que já vêm pagando lote, que são muitas vezes enganados com juros e correções impagáveis desses lotes e buscam a empresa, a Caixa Econômica Federal, para poder quitar esse lote e construir sua casa própria. É procurado também por pessoas que queiram construir a sua casa e sabem que com o TN Construção consegue economizar um valor que é aquele valor que o imóvel aparenta valer depois de pronto. Tudo isso chamou a atenção do mercado e as pessoas tendem muito a construir sua casa de acordo com o seu gosto. Como o mercado imobiliário evoluiu e muitas pessoas não acompanharam, o mercado de TN Construção tem crescido muito e os profissionais têm que serem muito afiados. Para isso, a Construtora União aliou uma junção de profissionais, treinou-os e adaptou com muita informação, principalmente para atender essa modalidade. Focado só nessa modalidade, a gente chegou a mais de 68 municípios, atendendo aí todo o estado de São Paulo, com mais de mil obras entregues, com mais de 250 processos de financiamento. A Construtora União tem 12 franquias e atende essa modalidade com excelência. Além de ser a única empresa franqueada nesse segmento, nós estamos com um trabalho diferenciado do que se diz respeito à execução de projetos. Além de fazer casas compactas com planos e projetos diferenciados, a gente faz 3D e o acompanhamento da casa para que o cliente consiga entender desde o princípio da escolha do lote até a entrega da chave. Tudo isso chamou a atenção do mercado e a Construtora União cresceu muito. A gente tem dois projetos novos aí, que é um banco digital e colocar a Construtora União na Bovespa Mais. Tudo isso está em processo e se você quer saber mais ou quer ser um investidor da Construtora União, o telefone está aí abaixo e a gente aguarda o seu contato. Muito obrigado, Construtora União. Você sonha. Nós realizamos. Obrigado, Construtora União.